Com amor e alegria Levo os sabores de araraia Vou brilhar na fantasia A juventude vai entrar No carnaval, carnaval Com amor e alegria Levo os sabores de araraia Vou brilhar na fantasia A juventude vai entrar No carnaval Em vez de roda Eu pintei minha bandeira Sou de samba, sou de ová Sou de vizu de vareira Em verde e rosa Em verde e rosa Eu pintei minha bandeira Sou de samba, sou de ová Sou de vizu de vareira Ová, ová Minha linda cidade Algo do meu carnaval Dessa vez eu vou passar Pra levantar meu astral Hoje é dia de folia Vou voltar à fantasia E mostrar o meu valor Minha escola colorida Faz a perna na avenida Desfila com esse amor Não vou negar Só que vai dar Desses dez anos Alegrando a cidade Não vou negar Só que vai dar Desses dez anos Alegrando a cidade Justiça 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 E aí Eu fui campeão Quero ter de novo Essa alegria Em verde e rosa Em verde e rosa Eu pintei minha bandeira Sou de samba, sou de ová Sou de vizu de vareira Em verde e rosa Em verde e rosa Eu pintei minha bandeira Sou de samba, sou de ová Sou de vizu de vareira Ouvá Ouvá Minha linda cidade Falta o meu carnaval Dessa vez eu vou passar Pra levantar meu astral Hoje é dia de folia Vou voltar à fantasia E mostrar o meu valor Minha escola colorida Faz a festa na avenida Desfila com esplendor Não vou negar Vai tarde Esses dez anos Alegrando a cidade Não vou negar Vai tarde Esses dez anos Alegrando a cidade Justiça Justiça E aí Eu fui o campeão Vamos lá Quero ter de novo essa mania Em verde e rosa Em verde e rosa Eu pintei minha bandeira Sou do samba, sou de ová Sou juventu de vareira Em verde e rosa Em verde e rosa Eu pintei minha bandeira Sou do samba, sou de ová Sou juventu de vareira Vou parar, vou parar Vou parar